Porque com certeza vocês se lembram desse cantor mirim do Raul Gil, que agora já adulto, sofreu um acidente de moto, está internado em estado grave, está em coma, induzido para vocês terem uma ideia, porque nesse acidente de moto a pancada foi toda na cabeça e a situação realmente é considerada muito delicada, a mãe dele já andou dando depoimentos, já já a gente vai relatar tudo para vocês. Mas esse é um vídeo para vocês verem a participação dele lá no Raul Gil. Canta muito talento, né? É, um garoto ainda, e olha o que ele canta. Já está pilotando moto? Sim, 16 anos, não estava com idade, não tinha autorização para isso. Mas mesmo assim o quadro é grave, né? É delicado. É, como induzido ele está, na verdade. Olha gente, vou ler aqui para vocês e diz o seguinte. É também do Notícias da TV. O ex-cantor mirim, Kaique Melo, conhecido por se apresentar no programa Raul Gil, sofreu um acidente de moto na quarta-feira e foi internado em estado grave. A mãe do menino comunicou que ele passa por uma cirurgia, ele passou ontem por uma cirurgia, mas ainda não saiu da sedação. Segundo a assessoria da gravadora Central Music Gospel, Kaique passou mal quando voltava do colégio. Ele foi levado às pressas para o hospital por conta da formação de um coágulo na cabeça. O artista está na CTI, no Centro de Tratamento Intensivo. E ela diz, amigos, não estamos dando conta de tantas mensagens, por isso eu vou postar aqui para todos saberem notícias dele. Meu filho está no CTI ainda e aguardando as próximas horas depois da cirurgia. Informou a mãe dele num comunicado no Instagram. E ela continuou, precisamos esperar ele sair do coma, nos ajude em oração, por favor. Continuem as orações por ele, precisamos de um milagre, o estado dele ainda é grave. Obrigada a todos que estão orando e mandando mensagem. Orem, por favor, pediu a mãe do Kaique. Kaique Melo se apresentou em 2019, são essas as imagens que vocês estão vendo, no programa Raul Gil, no quadro Shadow Brasil Jovens Talentos, que revela talentos da música. Em janeiro, ele retornou para o programa do Raul Gil, depois de quatro anos, por uma participação muito especial. E o cantor virou o destaque do programa naquela época e desde então se dedicou à carreira como cantor mesmo, à carreira artística e tinha totais condições. Aí já é 2019, aí ele já está um adolescente mesmo, já está com 16 anos. Uma apresentação dessa, pelo talento dele, eu vejo muito pessoal assistindo o programa americano de calor, não deixem nada a desejar do que a gente vê lá fora. Agora, é uma pena, 16 anos de idade e a situação é delicada, né gente? Ela não dá detalhes maiores sobre como é que foi esse acidente de moto, só o que se sabe é que a pancada mesmo mais forte, mais grave foi na cabeça. Ela disse que ele passou mal, não foi que ele estava na moto, passou mal e não entrou nos detalhes. É, exatamente. Então fica aquela dúvida sobre o real motivo da situação, não é? Se ele passou mal por conta já de um coágulo na cabeça e ele dirigindo a moto, ou se foi realmente a queda da moto por qualquer causa, que também ainda não foi revelada e a pancada na cabeça veio, provocou esse coágulo e ele precisou ser internado. A situação é o seguinte, resumindo, está incomoduzido, a situação é delicada, mas tem vídeo da mãe dele se pronunciando novamente, vamos conferir.